Como colocar vídeo na nota do Instagram. E aí pessoal, beleza? Galera, o Instagram atualizou e agora você pode gravar um vídeo e colocar dentro aqui da nota do Instagram. Então sensacional essa nova atualização do Instagram e é claro, eu já trouxe aqui o vídeo pra vocês, tá? Vou te ensinar o passo a passo completo de como colocar o seu vídeo na nota aqui do Instagram. Por isso pessoal, já deixa o gostei, se inscreva no canal, bora bater a meta de 50 mil inscritos aí. E pra você colocar um vídeo aqui na nota do Instagram, é muito importante que você visite aí a Google Play Store e verifique se há uma nova atualização pro seu aplicativo do Instagram. É claro que muita gente não vai receber essa nova função logo de cara, até porque o Instagram tá atualizando aí, né? E tá entregando pra poucas pessoas. Então se você ainda não recebeu, já comenta aqui nos comentários, tá? Qual o modelo do seu celular pra mim ficar sabendo e tá respondendo vocês. E galera, é o seguinte, pra você colocar um vídeo aqui na sua nota do Instagram, é muito fácil. Basicamente, é só você abrir o aplicativo do Instagram, clicar aqui no direct e galera, aqui na nota, né? Você vai fazer o mesmo procedimento, como se você fosse adicionar um texto aqui na nota, tá? Só que agora, quando você toca em nota, vai aparecer esse ícone aqui de câmera. É coisa que não aparecia antigamente, né? Só aparecia aqui a nota pra você colocar um texto e também esse ícone aqui de música pra você colocar música. Porém, pessoal, apareceu um novo ícone de câmera. E quando você clica nele, olha, você pode gravar aí, né? Só aparece aqui a opção de gravar com a frontal, não aparece com a traseira, né? E você pode gravar um vídeo. Olha, deixa eu gravar um vídeo aqui. Tá? E automaticamente você pode aí, ó, tá? Colocar qualquer texto. Então, coloquei um oi, beleza? Vou clicar aqui agora em compartilhar. Olha, toquei em compartilhar. E vai aparecer o seu vídeo aqui na sua nota do Instagram. Então, super legal essa nova atualização do Instagram. E eu tenho certeza que muita gente vai gostar, né? Porque fica um vídeo aqui aparecendo, pessoal, na nota do Instagram. Como eu falei, pouca gente tá recebendo essa nova atualização. E por isso, quase ninguém tá utilizando ainda, tá? Então, tá aqui. Muito simples, muito fácil, tá? Se você tocar em cima, você pode excluir, tá? Ou deixar uma nova nota. Você pode colocar uma nova nota, tá? Pode gravar um vídeo. Olha, beleza? Clica aqui nessa seta e você pode compartilhar uma nova nota. Então, super legal essa nova atualização do Instagram. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal. E simbora bater a meta de 50 mil inscritos.